Em Adamantina, um acidente grave entre um Fiesta e uma caminhonete. Matou uma mulher de Flórida Paulista que deixou outras duas pessoas feridas. Veja as imagens. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Bandi é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas. Estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Bandi e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563 Oswaldo Cruz. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente na noite desta terça-feira na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina. Dois veículos estão envolvidos. Uma caminhonete Mitsubishi, placas de Oswaldo Cruz e um Ford Fiesta de Flórida Paulista. Uma pessoa morreu. Cíntia Salco, 36 anos, morava em Flórida Paulista, estava no Fiesta com sua filha. Ela e também o condutor da caminhonete são vítimas graves que foram levadas à Santa Casa de Adamantina. O repórter Acácio Rocha, do portal Siga Mais, esteve no local do acidente. Veja os detalhes. Aparentemente, dois veículos envolvidos nesse acidente de trânsito. Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Adamantina, pertinho do Campus 2 da Unify. Esse aqui é um dos veículos. O veículo está capotado. E logo ali o segundo veículo também é alvo do trabalho das equipes de resgate. Uma pessoa retirada da caminhonete. Não dá para ter informação sobre o estado de saúde. E lá no outro carro também, as equipes retiram uma outra pessoa, uma outra vítima do acidente. Logo à frente do veículo que aparenta ser um Ford Fiesta, logo à frente, uma outra vítima sendo embarcada na viatura do corpo de bombeiros. Aaaaaaah! 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 Tchau.